Falando em fotografia e passarela, no quadro Ressoar Gente de hoje, você vai conhecer a história de vida da modelo paranaense Thaísi Pai, eleita em 2013 a Miss Surda mais bela do mundo, no concurso Miss Death World, que é a Miss Surda, que foi realizada em Praga, na República Tcheca. Olha só que linda e talentosa é a Thaísi. O meu nome é Thaísi Paiu, este é o meu sinal na comunidade surda, eu sou Miss Death World, 2013. Eu nasci surda, isso por causa da genética, e ocasionou uma surdez profunda, por quê? Eu tomei alguns antibióticos muito fortes, e isso fez com que eu perdesse mais a minha audição. Eu tinha aproximadamente uns nove meses. Eu comecei a desfilar aos quatro anos. A escola que eu estudava, a Escola Anisúliva, promoveu esse desfile. Também aos nove anos, eu comecei a fazer curso de modelo. E aos onze, foi quando eu ingressei mesmo na carreira, comecei a trabalhar mesmo como modelo em algumas propagandas, alguns catálogos. Eu nunca larguei a minha profissão de modelo. Eu sempre conciliei os estudos, a faculdade e também a minha profissão. Houveram alguns convites de alguns estados, até mesmo alguns países também me convidaram para eu trabalhar fora, mas, no momento, a minha prioridade eram os estudos. Na verdade, eu nunca me senti limitada. Eu sempre confiei na minha capacidade, que eu era capaz. O primeiro desfile profissional que eu ganhei em primeiro lugar foi como rainha da Expo Agropecuária de Humuarama. Foi no ano de 2010, e eu concorri com algumas modelos ouvintes. O próximo concurso que eu me lembro, eu ganhei em primeiro lugar como Miss Surda Brasil, no ano de 2013, e concorri com algumas candidatas surdas, lá em Fortaleza. E também o último, que foi o top da minha carreira, que foi o Miss Diff World, em 2013, em 2013, que eu concorri com 49 países diferentes, tudo candidatas surdas. Então, isso é Brasília! Bom, no momento que foi anunciado que eu era vencedora, foi tudo muito lindo, não há como explicar aquela emoção que eu senti naquele momento. E eu cheguei ao topo, foi um sonho realizado, eu cheguei ao topo, Miss Diff World. Na verdade, às vezes eu penso que não é verdade. Foi um sonho tão lindo, foi tudo tão magnífico, um sonho realizado, que eu me esforcei tanto. Foi tudo muito maravilhoso. Eu tenho alguns projetos, alguns sonhos também. Um dos meus projetos é que eu gostaria de ter uma boneca com a minha marca, uma boneca que representasse a comunidade surda, uma boneca com aparelho auditivo, para que as crianças se identifiquem, as crianças surdas se identifiquem com essa boneca. Olhar para ela com aquele aparelho auditivo e saber que aquilo é normal, que elas também podem usar, assim como bonecas que usam óculos, que têm aquele enfeite, que também possam ter também esse aparelho auditivo. Um outro sonho meu, um outro projeto, é que a Libras seja inclusa como disciplina no ensino fundamental. Esse é um dos meus objetivos também. Isso é muito importante. Gostaria de deixar uma mensagem final. A nossa alma e o nosso espírito, eles são perfeitos. É você quem faz a sua limitação. Nunca desista, sempre persista, insista nos seus sonhos, que você vai conseguir realizá-los. Agora eu gostaria de convidar a minha intérprete, que sempre está comigo. O nome dela é Regiane Pereira. Olá, meu nome é Regiane. Este é o meu sinal na comunidade surda. Eu sou a intérprete que acompanha a Thais e alguns trabalhos. Mais ou menos há dois anos atrás nos conhecemos e estamos trabalhando juntas até hoje. Gostaria de ressaltar da importância da comunidade surda e dos profissionais intérpretes de línguas e sinais estarem unidos por um objetivo só. Muito importante essa união, essa inclusão. Um beijo a todos. Beijos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri